Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais um vídeo. Fiz umas comprinhas pra estar mostrando pra vocês. Eu comprei essa daqui, ó, que eu não sei o nome dela. Acho que é uma que é velha, mas não sei qual que é. Aí ela deu até com soma queimadinha. Aí essa, essa daqui, também não sei qual que é. Só que pelo jeito ela fica enorme, né? Aí eu coloquei nessa bacia, daí nesse canto aqui eu vou colocar uma metálica que eu tenho ali, que ela tá pra enraizar. Aí foi essas duas e essa modinha aqui, que eu não sei também qual que é. Acho que ela ficou uma ervezinha aqui, bonitinha. Aí essas foram as minhas compras. Daí minha sogra me deu essa... Na verdade é uma pombinha. Daí tem a parte de cima e essa daqui é a parte de baixo. Aí eu fiz esse arranjo. Fiz ontem esse arranjo, ó. Aí vamos ver como que vai ficar o desenvolvimento dele, né? Olha que bonitinho. A pombinha tá lá na frente, ó, no jardim. Aí só mostrando esse outro vaso, ó, que eu fiz. Vaso não, né? Essas mudinhas que eu fiz aquele dia. Olha como tá a situação da latinha e como as mudinhas se desenvolveram, olha. Tem um vídeo aí que eu mostro elas pequenininhas. Tá vendo a palma da minha mão, ó, como que elas se desenvolveram. E aí tem essa daqui, né? Que é a Paracoense. Aí tem essa do meio aqui que eu acho que é aquela patinha de coelho. E essas outras duas que eu não sei qual. E essa aqui de tal... Enorme, olha. E a latinha, ó, que já que tá. Olha, essa frontinha, essa com a cor dele que linda que tá. Aí tem essas daqui, ó, que se passarem com o meu. E eu tô lutando com ela, olha a gente que tá. Olha, essa muda também do... Senésio, olha que enorme que tá. Olha, se elas estão no buchão. É dar uma passadinha nas que tão aqui no fundo, ó. Olha a minha colher de cobre. E a minha colher de prato. E tá assim, ó. Minhas galinhas. Minhas gatos. E o fundo tá assim, ó. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí no canal, que eu vou estar sempre postando foto das minhas meninas. Olha como tá essa rosa do deserto. Eu não sei que cor que é, não. Mas eu acho que deve ser clarinha, branca. Alguma cor assim, mais clarinha. Obrigada, viu? Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.